E hoje muita gente aproveitou a folga para comemorar a chegada de 2024, curtindo aí a natureza. A prainha de água doce em Buritama reuniu centenas de banhistas. Banho de rio, sol e churrasco. Foi assim que começou o primeiro dia do ano na prainha de Buritama, na região de Arassatuba. A Franciele mora em Marília, mas aproveitou a folguinha de fim de ano para fazer um churrasco na beira do rio. Trabalhei até 6 horas da tarde na sexta-feira para que eu pudesse vir e curtir a prainha, porque a gente ouviu falar que tinha reformado e eu vim há 8 anos atrás. E estava muito afim de vir ver como que estava e realmente está maravilhoso. Segundo cálculos da prefeitura, somando os feriados de Natal e Ano Novo, mais de 25 mil pessoas passaram pelo local. Segundo o diretor de turismo de Buritama, o movimento ajuda a promover a cidade como uma instância turística. Buritama hoje é um município de interesse turístico e ela está provando que ela tem o potencial para ser uma instância. Agora em abril vai ter o ranqueamento no estado e a gente está com a expectativa muito boa para conquistarmos a instância e poder oferecer um turismo ainda melhor para os visitantes e turistas que vêm aqui nos prestigiar. A prainha de Buritama passou por uma revitalização e contou com um investimento de 1 milhão e 700 mil reais do governo do estado de São Paulo. Reinaugurada em outubro de 2023, o local ocupa uma área de mais de um quilômetro. E com a estrutura renovada ao redor do rio Tietê, a população aproveitou os mais de 80 quiosques para começar o ano com a mente e o corpo descansados. Foi um show de bola, na verdade eu nunca tinha visto nada parecido, no Paraná a gente costuma ir para a praia às vezes e aqui é lindo, show de bola. O primeiro lugar que a gente escolhe para vir é aqui, que a gente se diverte bastante, tem um conforto bom, a prainha aqui é gostosa também. E aí